Oi gente, vocês já comeram bolinho de fubá frito? Olha que gostoso! Isso aqui pra mim tem sabor de infância. Minha mãe fazia muito isso daqui pra gente tomar o café da tarde. Olha como ele fica bonito. Fica super sequinho por dentro, olha. Fofinho, gostoso. Vamos fazer junto essa receita? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nada e deixar aquele like. Vamos fazer a receita juntos? Então bora lá. Oi gente, hoje me deu saudade de comer um bolinho que a minha mãe fazia quando eu era criança, um bolinho de fubá frito. Eu vou fazer aqui, mas eu vou colocar um ovo, mas eu vou deixar tudo na descrição, tá? Todos os ingredientes que eu vou usar aqui, tá na descrição. Então eu coloquei aqui um ovo, coloquei três colheres de açúcar, uma colher e meia de óleo. É muito gostoso esse bolinho. E vou mexer aqui. É bem rápido também. Vou colocar uma pitadinha de sal. Pitadinha, tá? Aí aqui eu já vou colocar. Ó, quem não gostar, não coloca, tá? Eu gosto, é erva doce. Aí eu vou colocar também. Aqui ó, eu tô colocando duas xícaras de farinha de trigo. E já vou colocar também, ó, aqui eu tenho uma xícara de leite. Minha mãe fazia muito esse bolinho. Quando eu era adolescente. Quando eu era criança, né? Aí eu já coloco também o fubá. Uma xícara de fubá. Aí, depois que eu coloco o fubá, aí a gente mexe, mexe, mexe. Aí, se precisar, aí eu tenho mais um pouquinho aqui de leite pra dar o ponto. É rápido, né? Já tá quase pronto já. Ó, ficou um pouquinho durinho, então eu vou colocar, ó, mais ou menos uma colher de leite. Vou colocar mais ou menos meia colherzinha de leite. Um pouquinho mais mole. Aí, aqui, eu vou bater um pouco, tá? Pra misturar bem os ingredientes. Esse bolinho fica tão gostoso pra tomar junto com... pra comer junto com... tomar um cafezinho, um chá. Fica bem gostoso. Ó. Esse aqui é o ponto dele. Eu não coloquei ainda o fermento, tá? O fermentinho aqui. Não coloquei ainda. Eu coloquei uma panela com óleo pra... Ali no fogão, mas eu não liguei ainda. Então, agora eu vou ligar, porque o óleo não pode tá muito quente. Então, eu vou ligar o... O fogo ali, aí eu volto pra pôr o... O fermento. Pronto. Eu liguei a minha panela, Que tá lá no fogo, né? Com óleo. Agora eu vou colocar... O meu... O meu fermento. E vou dar outra mexidinha. Eu esqueci de falar, gente. O açúcar é a gosto, tá? Se você quiser mais açúcar, você coloca... Se você gosta das coisas mais docinho, você coloca mais açúcar, tá? Eu coloquei meia colher de fermento. Pronto. Aqui, ó. Ó. Tá pronto. Então, agora, eu vou lá pro fogo pra fritar o nosso bolinho. O óleo já tá quente. Agora aqui, eu tenho que fritar esse bolinho. O óleo não pode tá muito quente. Então, aqui, ó. Eu vou fritar do mesmo jeito que eu feito um bolinho de chuva, tá? Eu vou pegar o bolinho aqui. Não pode ser muito também, né? Ó, do mesmo jeito que eu faço com o bolinho de chuva, eu vou fazer aqui, tá? Ó. Não pode tá muito... Não pode tá muito quente o óleo. Então, eu vou colocando aqui. Não faça muito grande pra não ficar cru por dentro. Ele tem que ficar... Ele tem que ficar fritinho por dentro também, tá? Ó, tá vendo que o óleo tá bem... Ó, ele tá quente, mas não tá trimpando de quente. Ele tá... Ó, a temperatura boa pra fritar, ó. Não colocar muito também. Igual um bolinho de chuva. Aí, aqui, eu vou esperar ele fritar, né? E vou virar. E assim, eu vou fazer com todos. E assim, eu vou virando de um lado, do outro, até ele ficar bem fritinho. Fica muito gostosinho pra... Pro café da tarde. Um chazinho. Um café novinho. Tem que ter paciência, porque não pode ser o fogo muito quente. Tem que ser um fogo... Razoável. Bastante óleo na panela, tá? Não coloca pouco, não. Vou colocar bastante. Agora, já tá... Pegando a corzinha já. Não tenha pressa de fazer o bolinho, tá? Frita com calma. Vai fritar bem... Pra ficar bem sequinho e fritinho por dentro. Ó, já tá bom. Aí, eu vou colocar... Aqui, ó. Pra escorrer. E eu vou colocar mais alguns bolinhos aqui pra ir fritando. E quando tiver prontinho, aí eu volto com vocês pra mostrar o resultado final do nosso bolinho. Olha como que ele fica bonito, ó. Tá? Eu vou fritar aqui. Vou fritar tudo. Quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês. Gente, ó. Os bolinhos estão prontos. Ó, como que ele fica bonitinho. Eu abri um aqui pra vocês verem. Ó, como ele fica sequinho por dentro, ó. Macio. Muito gostoso, gente. Pro café da tarde. Nossa, delícia. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Delícia, gente. Agora eu vou me deliciar com um cafezinho novo e um bolinho desse aqui. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração. Fui. E aí E aí E aí